Eman, Etiba, Ameza, Eman Participação, One Vence Problemático, Sonache, Mora Abelha Nuke, Aminga Nuke, Ameori Nuke Laranja, 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 laranja Etiba, Ameza, Banana, Banana, Banana BANANA, BANANA KAM ENTRA TAMO NUMA COM TODOS NIGA OLÁ TAMO AFI, TAMO AFI TAMO AFI Eu sou flecho mesmo quando eu durmo Ser vitorioso, nigga, é meu rumo Tanto sueguito parece um deus Eu não nasci, eu caí dos céus Amigo falso, eu sou da distância Tô com os meus, são da minha infância Mas, nigga, Dalton, tô contigo, não se esqueça disso Amizade é pura, temos um bolazo Eu quero, mano, esquece de ser famoso Vou conseguir, sou habilidoso Sou habilidoso Abelha no que? Abelha no que? Amiga no que? Amiouri no que? Ei, mano Retiba what about ever? Ema Hey Tamo numa com todos meus nigga Tamo numa com todos meus nigga Olé, tamo fio Olá, tamo fio Tamo fio Tamo fio Nigga, tamo fio Hola, tamo fio Tamo fio Tamo fio Shit, tamo fio DJ das ruas DJ das ruas